Atenção Divina Região, chegou na nossa cidade, Dr. Felipe, atendendo você de Divina em toda a região. O endereço é esse, é Pestinho, é Rua Honorio Tuller, Honorio Francisco Tuller, ao lado, por cima do bar e restaurante de Juareira de Bambuí. Anote o endereço, Atenção Divina Região, chegou na nossa cidade, o dentista fazendo o trabalho de primeira qualidade, primeira excelência. O endereço é fácil, chegou no bar e restaurante de Juareira de Bambuí, perguntou onde é que é o consultório, Dr. Felipe, ele falou, é logo aqui, em cima, é no segundo andar. Dr. Felipe, atendendo você de Divina em toda a região, não se esqueça, é no bar e restaurante de Juareira de Bambuí, bar e restaurante de Juareira de Bambuí. O consultório é logo ali, em cima, é no segundo andar, não se esqueça, você chegou na cidade, não precisa procurar o dentista, bar e restaurante de Bambuí, é logo ali, o Felipe está atendendo você de Divina em toda a região, está certo? A lei está falando, Juarez, dá o endereço certo para você. Ô, sou Juarez, bom dia, bom dia. Onde é que é o restaurante de Juareira de Bambuí? É aqui mesmo? É. É aqui mesmo. E o consultório, Dr. Felipe, é onde que é? É aqui mesmo, segundo andar, pode subir a escada aí, que ele está lá te esperando, de braços abertos, está certo? É isso aí. Valeu, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, Felipe. Seja bem-vindo em nossa cidade, faz um trabalho excelente aí, com certeza. Você é gente boa e o pessoal vai reconhecer seu trabalho também. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço, valeu. Dr. Felipe, na nossa cidade de Vila, Minas Gerais. A atenção de Vila e Jão, chegou na nossa cidade, ele e Dr. Felipe, atendendo de Vila em toda a região, com sorriso aberto. Ele está lá de braços abertos e você chega a fazer aquele trabalho excelente, de primeira qualidade. Valeu? Boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, falei. Dr. Felipe, novo médico, novo dentista na nossa cidade, fazendo o primeiro serviço de primeira qualidade. É com ele mesmo. Tchau, fui.